Música Começam oficialmente na próxima segunda-feira as atividades da Rede Escola de Governo. E sobre este assunto a gente conversa agora com a Sandra Bittencourt, que é presidente da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos. Muito bom dia, presidente. Muito bom dia, é um prazer poder convidar a todos para participar da nossa grande aula magna, que é sempre a forma que a gente encontrou para abrir as atividades da Rede Escola de Governo, reunindo todos os parceiros deste grande projeto, que são as instituições de ensino superior, as universidades gaúchas, os servidores públicos, autoridades, governos, cidadãos, agentes sociais, todos eles se reúnem para refletir sobre questões importantes que a gente vem trabalhando na escola. É no Teatro São Pedro, no Belo Teatro São Pedro, às 10 horas da manhã desta segunda-feira. Qual deve ser a temática desta aula magna? Pois a gente tem a honra de trazer como palestrante o professor doutor Galdêncio Frigoto, que é um intelectual respeitado no mundo todo, do campo da educação, especificamente da educação profissional. Doutor Frigoto, que nos auxiliou lá no início da Rede Escola de Governo, quando nós definimos as nossas bases conceituais. E vamos falar sobre a formação de trabalhadores na esfera pública e a garantia dos direitos dos cidadãos pela atuação democrática do Estado, que tem tudo a ver, então, com a essência da nossa rede escola e teremos a participação do governador Tarso Genro. Quantos cursos estão previstos para este ano letivo? A gente tem um conjunto muito significativo de atividades, mais de 50. Para citar alguns exemplos, nós vamos dar início a quatro novos cursos de pós-graduação, de especialização, outros tantos cursos de extensão e também um conjunto de seminários e oficinas que vai depender muito da temática. A gente tem, por exemplo, desenvolve toda uma temática de políticas públicas com relação a direitos humanos, desde o ponto de vista de combate à homofobia ou mesmo a compreensão da diversidade geracional ou a preparação de professores para lidar com pessoas com deficiência. Enfim, esse a gente faz um conjunto de cursos e de seminários. Nós temos também na área de segurança pública, na área de gênero e promoção da igualdade racial, na área de direito administrativo do Estado. Enfim, é uma gama muito grande de temas e é importante que o nosso servidor, tanto do Estado quanto os servidores municipais, fiquem atentos ao site da FDRH, que é onde a gente vai lançando todos os editais e as aberturas de inscrições para os cursos que sucessivamente ocorrem, então, durante este ano. Estes cursos são dirigidos a que tipo de público e como é feita a inscrição? Então, é para os nossos servidores estaduais, servidores do Estado do Rio Grande do Sul, muitos desses cursos também podem ser acessados por servidores municipais e pela figura que a gente denomina agente social, que são cidadãos envolvidos com movimentos sociais, com conselhos de direitos. Todos eles podem fazer inscrição por meio do nosso site, www.fdrh.rs.gov.br. Ali estão todos os editais que regem quais são os critérios para a seleção destes alunos e é feita a inscrição a partir do acesso ao nosso site. Presidente, qual é o balanço que a senhora faz dos 30 meses de atividades da rede escola de governo? Eu diria que nós estamos em um momento de consolidação, isso é muito significativo, nós constituímos parcerias muito sólidas com a academia no Rio Grande do Sul, a gente levou a pauta do serviço público para dentro da academia, temos já muitos resultados, muita produção de pesquisa, de artigos, de projetos. Essa é uma forma de interpretar. Tem a outra também, que é a partir dos números. Nós também temos números muito objetivos e muito significativos. Atendemos aí, já beneficiamos mais de 16 mil alunos, servidores do Estado e dos municípios, praticamente 250 diferentes ações educativas e conseguimos chegar a mais de 300 municípios. Então, a gente está num momento realmente de muita consolidação e 2014 vai ser um ano muito produtivo para a rede escola, porque, inclusive, nós faremos a apresentação dos primeiros resultados do nosso primeiro edital de pesquisa com foco em política pública aplicada. Hoje a gente tem 18 doutores de diferentes universidades pesquisando aí sobre várias questões que trazem soluções para a gestão pública, para a administração pública do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá.